O que o Barahunas também quer muito nesta segunda-feira é contar com o seu torcedor, uma coisa que o clube vinha desenhando já pelo menos duas semanas, com algumas dificuldades, mas tendo a liberação do Nogueirão pelo Ministério Público em parceria com a Procuradoria do Município e consequentemente depois esbarrou nos protocolos da Federação, também uma outra etapa vencida porque o clube conseguiu preparar a setorização do estádio Nogueirão e por fim também a questão do laudo do BP Choque. O clube alega que quando soube do laudo e do vencimento deste laudo, em tese, a Federação já sabia disso há um certo tempo e poderia ter alertado as secretarias aqui de Mossoró, assim como também os clubes mossoroenses que pensavam em contar com o torcedor. Mesmo assim, a correria ficou para o fim de semana e a gente só vai saber mesmo como vai ser esse cenário quando começar a acompanhar a bola rolando novamente. E não se esqueça, logo mais, aqui na TCM Telecom, você acompanha mais uma façanha do Baraunas, tentando, quem sabe, conseguir o seu acesso a primeira divisão.